O anúncio foi durante o último ato do governo durante a instalação da sede administrativa do Poder Executivo na Invento. Os recursos são do programa Viver Mais Paraná, criado pelo governo do estado para atender idosos carentes com moradias. E somente cidades com mais de 70 mil habitantes foram contempladas na primeira fase. O condomínio anunciado pelo governador vai beneficiar pessoas com mais de 60 anos e contará com infraestrutura de saúde, assistência social e lazer para os futuros moradores. O Paraná em 10 anos vai ter mais idosos do que criança e nós estamos construindo, nós somos o primeiro estado do Brasil a fazer uma política pública pensando nos idosos. Então muitas vezes o idoso morre de depressão, acaba não tendo mais convívio com a sociedade porque os filhos casam, os filhos acabam se mudando de cidade. E a ideia desse condomínio é poder ter um ambiente agradável, onde eles vão ter a oportunidade de ter uma vida social com outras pessoas. Nesse condomínio tem tratamento médico, de acompanhamento médico para os nossos idosos, vai ter piscina com hidroginástica. Prefeito Augustinho Zucchi disse que vai procurar o lugar ideal para a construção das 40 moradias, que vem de encontro ao título de Pato Branco, de cidade amiga do idoso. Seria importante que a gente tivesse uma área que fosse mais próxima do centro, não sei se é muito fácil, nós vamos ver, o município tem algumas áreas, nós vamos trabalhar, eu quero saber do projeto, que tamanho de área precisa, então a partir de agora eu já conversei com a nossa equipe para que esta possibilidade aí já seja concretizada. Obrigado. Obrigado.